A Polícia Federal suspendeu temporariamente o serviço de agendamento de emissão de passaporte pela internet. Quem já fez o agendamento e tinha data marcada para o serviço não vai ser prejudicado. Para as pessoas que não tiverem viagem programada para os próximos 30 dias, a recomendação é aguardar a normalização do serviço. Agora, se você tiver a necessidade da emissão do documento de forma urgente, deve enviar a documentação comprovando essa urgência à unidade emissora. A Polícia Federal não informou o motivo da suspensão do serviço.